Gente, eu estou com a melhor blogueira de São Paulo, Julia Muna Fico pensando então, por que você fala exatamente aquilo que eu escuto na minha igreja Mas você vive um estilo de vida totalmente oposto àquilo que eles me ensinam na igreja Discrepância O Senhor está levantando uma geração que é legítima O Senhor está levantando uma geração cuja voz profética não é de plástico É genuína É conhecida no céu e temida no inferno O Senhor está levantando essa geração Aonde nada contra a boa estética e as coisas nos seus devidos lugares Mas sabe, eu não sei se você nasceu e cresceu como eu dentro da igreja Mas anos atrás a igreja não era tão profissional quanto ela está hoje O evangelho não era tão maneiro como ele é hoje Mas o evangelho era poderoso Ele continuou poderoso Mas a minha, porque o evangelho não muda Mas a minha preocupação é que quanto mais nós estamos inchando, inchando, inchando Como a juventude evangélica Que nós não venhamos perder o apreço por unção Porque quando você faz e vir o evangelho com óleo na sua candeia Você vai ver o óleo e a unção que quebra o churro Eu quero muito aparecer no canal Eu quero muito aparecer no canal Enfim, passa o celular e fala Deixa eu ver Nossa, eu deveria ter pensado antes Mas é... Fala o seu nome Fala o seu nome e um país aleatório que vira a sua cabeça Samuel, Angola Igão, Nigéria Kaique, Estados Unidos Tiago, República Centro-Africana Sou eu? Ana e França Débora, Portugal Ana e França Yasmin, Japão Dois participantes a mais Fala o seu nome e um país aleatório que vira a sua cabeça Ana, China Mateus, Uzbequistão É isso, gente Tentou agora Oi, blog da Ana Gente, fala oi pro blog da Ana Oi, blog da Ana Oi Vai, Lu, fala A Ana não tá aqui, mas a gente vai atualizar Tá tendo simulação Olha lá Tá tendo simulação de incêndio A gente tá descendo Tipo, a água nem começou e a gente tá descendo Exato Descendo de escada A gente tá tendo morrendo E a gente tá tendo em plena Você vai aqui Se for verdade Exato Tchau, gente Oi O dela é na horizontal Queima Kingarau É na horizontal Porque não dá pra encaixar no YouTube Ah, é verdade, né Tem pra pro blog da Ana Sim Ó, você queria consertar que todo mundo ia morrer Ninguém desceu direito esse bagulho Tá todo mundo andando Eu quero... A gente tá esperando os dois pra ver se eles vão ficar Vocês vão embora Não se preocupar com a gente É da outra Queima Kingarau Pra, tipo, me salvar pra ter o maior drama E eles, assim, ó Isso aí Aí, com a provinha Ó, mostra o prédio que tá dando fogo aí, ó Fogo Foi um efeito de fogo Poupa, poupa, poupa Poupa, poupa 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 Nem olharam Mas também É, nem Gente, eu vou contar pra vocês Um episódio inédito Aconteceu bem aqui Tá vendo naquela cadeira Eita Apertei o negócio errado Tá vendo naquela cadeira ali Estava eu Que mais? Gente, a gente tá aqui no metrô O que aconteceu? Eu já tô no Uber até, inclusive Mandaram a gente sair E tamo aqui A gente não sabe se deu ruim no metrô Ou se Tá focado a vida Ou se ele O, como é que é o navio? Liberaram Liberaram Ah, isso aí vai Enfim, a pele deu uma teoria louca aí E agora a gente tá em outro metrô Lotado Parabéns pra você Nessa data querida Minhas felicidades Muitos anos feliz Parabéns pra você Parabéns pra você 200� tribus T Heroes E Pabéns? Ouvir Como é que é? É Matopípedum pra Patrícia, matopípedum. Ai, a gente nem tirou fotinha, não. Você é bolo, Davi? Ué, fala a cor que você gosta. Calma, calma. Não é marrom. Para! Então, é até quase 3,75. E aí, continua a próxima no 3,75 e soma o quanto? De novo, 0,85. E eu vou ficar nessa aí. Aí, 4,3 mais 0,85. Aí, acabou no 145, não é até quase? Começa no 145 e soma até onde? Então, é o 0,85. E acabou exatamente no 6,13. Oi, gente. A gente tá seguindo o Rafael e a gente não sabe o porquê. O Rafa só tava indo subir. No bloco B, que a gente não veio já há um tempinho. Há um bom tempinho. Tem a simulação, eu acho. Aqui, onde tem simulação. Ali é o pessoal. Ih, cadê eu, né? Fazendo a gente andar pela faculdade. Ai, que delícia. Não tem nada. Ué, que mentiroso. É sério? Não só tá andando. O Rafa mentiu pra mim hoje. Ah, mentira. É, eu tô entendendo. Pede a explicação pra ele. Ai, que nada. Logo da Ana. Vai, o Rafael, explica. Enfim, gente, é isso. Ele não sabe e ele vai pedir informação. É. E a gente ficou andando. Acho que eu vou pausar. Espera que é pouco. Ah, voltou. Tá, o Rafael fez gente vir aqui só pra ver a turma nova. Ah, pelo amor de Deus. Ô, Rafael, vem aqui se justificar. Vocês seguiram o que vocês quiseram. É mentiroso. Ele ainda falou assim, a gente vai se aventurar. Vamos lá? Ele prometeu uma aventura que não teve. Vamos descer aqui. Enfim. Tchau, gente. Gente, pra finalizar, o Rafael falou que assim... Que é o melhor banheiro do B. Isso. Foi o desfecho todo. Sabe por quê? Eu vou explicar pra vocês o que é o melhor banheiro. Primeiro que tem pouca gente. Segundo que quando você vai lá cagar, você tem contato com a natureza. Porque tem uma floresta ali do lado. Ah, Rafael. Você cada hora livre, praticamente. Essa foi a nossa visita. O melhor banheiro. Se você estudou na sua camelo, cague no bloco B. Meu, é muito bom. Sério, toda vez que eu vou, saio do bloco e vou fazer um negócio especial, eu saio do... Oi, Davi. Gente, o Davi tá me obrigando a levar ele na escola e não quer aparecer no vlog. Ai, como ele é engraçado. Para, senão eu não vou te levar. Você vai ir a pé. Você é idiota. Você vai a pé. Você é computado com nós. Tem quem? A Pia. Você não vai embora. Você vai assim. Ela apaga. Ela apaga. Não vai apagar, não vai estar, gente. Apaga. Apaga. Tipo, eu achei bonito, mas eu achei meio traumático. Parece que é real. Para. Não, esses aqui são mais bonitos. A gente pegou esses. É que esse aqui é a nossa vibe, entendeu? A vibe. Já peguei. Então vamos lá. Vamos, vamos. Então vamos lá. Não, acho que estamos trabalhando agora. Não, não é, gente. Não, não. Carabéns. Não consigo, porra. Nossa, pra te fazer uma liga para sempre. Sim. Você vai assim pra festa hoje, né, Bia? Usa aqui, umas coisas. É a sua mala da escola, né, Bia? Oi, gente. Hoje a gente vai ter uma festa aqui. E eu vou gravar, ó. No caso, a gente já tá na metade, assim, da organização, mas esqueci de gravar. Então eu vou gravar a partir de agora, entendeu?